Para comemorar os 10 anos do Plaza, fizemos uma promoção para você conhecer destinos espetaculares. E no mês das férias, a viagem é para a Colômbia para conhecer Cartagena e suas praias paradisíacas. Mas você também pode escolher um outro destino agora, depositando seu cupom nas urnas espalhadas pelo shopping. Você também concorre a um super prêmio surpresa no final do ano, no valor de 100 mil reais. Plaza 10 anos, mais prêmios para você! Música